Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História, no vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 7 de março de 238. África Proconsular A África Proconsular foi uma província senatorial do Império Romano criada por Augusto em 27 a.C., a partir da junção de duas províncias já existentes na República, a Éfrica Nova e a Éfrica Vetus. Parte de seu território outrora pertenceu aos cartagineses e númidas, povos ali instalados desde meados do século IX a.C. ou mesmo antes. Sob o governo romano passou por um forte processo de difusão da cultura imperial, vindo a se tornar uma das províncias estrangeiras mais desenvolvidas de todo o Império durante a Pax Romana. Desta província, inclusive, ascenderia ao poder em 193 d.C. a Dinastia dos Severos, a primeira a reinar sobre o Império, sem qualquer ascendência romana. A província é formalmente dissolvida no século IV d.C. com as reformas do imperador Dioclesiano, sendo por meio destas fragmentada em três províncias menores e autônomas que resistiriam até a época das incursões vândalas sobre o norte da África, já no século seguinte. Éfrica Vetus e Nova Quando Cartago foi destruída no fim da Terceira Guerra Púnica, 146 a.C., seu destruidor, o general Cipião Emiliano, delimitou a fronteira deste novo território cavando a chamada Fossa Regia. Inicialmente se resumia apenas ao norte da Tunísia, não avançando muito para o interior distante do Cabo Bom. Essa nova província recebeu o nome apenas de Éfrica, e assim permaneceu até que as próximas mudanças significativas nas fronteiras ocorresse. Em 123 a.C. um projeto proposto pelo Senado, Alex Rubria, propunha a criação de uma colônia sobre as cinzas da antiga Cartago, mas a ideia não vingou, provavelmente pelo fato de Roma, quando conquistava um novo território, fazer questão de ali, conservar o cadáver. O projeto que realmente seria posto em prática para a reconstrução da futura capital da África Proconsular só surgiria com César, quase 100 anos mais tarde. Mas a Éfrica logo encontrou oposição, quando o rei Númida, Jugurta I, desafiou Roma promovendo um massacre de italianos em Sirta. Uma guerra de pouco mais de seis anos se arrastou pelas areias da Numídia, culminando com a vitória romana e a prisão de Jugurta. No século seguinte, durante a guerra civil entre Pompeu e César, outro rei Númida, Juba I, se envolveu nos conflitos romanos. Contudo, ao se aliar a Pompeu selou o seu destino. A derrota final veio em 46 a.C., em Tapsus, quando os republicanos perdem 10 mil homens contra apenas supostas 50 baixas para Júlio César. A glória desta conquista foi vista em Roma, quando em um de seus quatro triunfos exibiu o filho de Juba, Juba II. César chamou os novos domínios Númidas anexados de Éfrica Nova. A antiga Éfrica de Cipião Emiliano, delimitada pela Fossa Regia, passou a se chamar Éfrica Vetus, a fim de distingui-la da nova província. A fusão desses dois territórios promovida por Augusto, em 27 a.C., passaria a se chamar então Éfrica Proconsularis. Pax Romana. Com o início do regime imperial, a paz na região somente foi perturbada com revoltas isoladas, como a de Tacfarinas, 17 d.C. Isso possibilitou o desenvolvimento urbanístico da província, com a construção de cidades à moda romana. Nem sempre o modelo da cidade italiana era seguido à risca, vindo a adaptar-se ao ambiente geográfico ou social específico de cada localidade. Estes centros urbanos da África Proconsular eram conhecidos por possuírem a maior concentração de casas de banho do Império. A população em geral, rica ou pobre, vivia em relativo conforto sem a escassez de água. As cidades eram arborizadas, as casas eram construídas contra o sol, e possuíam ruas estreitas para ver sombra a maior parte do dia. Comércio e justiça se propagavam nos fóruns e basílicas, como os de Leptis Magna. Havia entretenimento para todos os públicos, com a província dispondo de um número considerável de teatros e arenas. Extensos aquedutos e estradas atravessavam a região levando água e mensagens para as cidades da costa. A paz era tamanha que para defender a região, não apenas a África Proconsular, mas também todo o norte da África, bastava os legionários gauleses da Terceira Augusta, a quartelada hora em Teveste, hora em Amaidara, Raven, 1993. A elite local da África Proconsular em 193 a.C. acende ao trono imperial, com o general VII Severo, dando início à dinastia dos Severos. O período foi marcado pela forte atenção recebida pela província, participando ativamente nas decisões do império. A ascendência púnica e berbere de VII o distinguiu dos demais romanos que o antecederam. Uma forte marca disso é sua representação com longos cabelos e barba volumosa, característica que lembra o estereótipo berbere. O reinado de Dioclesiano no século IV d.C., marcado por numerosas reformas cívicas, econômicas e militares, assinalou o fim da Grande África Proconsular, fragmentando-a em três territórios menores, Zeugitânia, Bizacena e Tripolitânia. Reconquista bizantina. O Império Bizantino reivindicava áreas perdidas pelo Império Romano do Ocidente no século V. Com o pretexto de recuperá-las, o imperador bizantino Justiniano I, em 534, enviou tropas à região para recuperá-las dos vândalos. Em 698, tropas árabes vindas de recentes conquistas na Líbia atacaram a região e puseram um fim total ao domínio romano sobre a África Proconsular, domínio este que existia desde as guerras púnicas contra a cidade de Cartago. Gostou do vídeo? Na descrição você encontrará o link do blog com o artigo completo, dê um incentivo se inscrevendo no canal, curtindo, comentando e compartilhando com seus amigos, abraços. Até o próximo!